Pessoal, o seu cérebro funciona que nem um computador, tá? E ao longo da sua trajetória, desde quando você é criança, a gente vai recebendo muitas informações, muitas informações que vão limitando, vão trazendo crenças limitantes e que bloqueiam a nossa progressão. Provavelmente você já ouviu falar de auto-sabotagem. Ah, eu quero tanto, eu gostaria tanto de faturar acima de 10 mil reais por mês. Ah, mas isso não é pra mim. Não, isso não é pra mim, porque eu vim de uma família pobre, porque meu pai morava no cortiço, porque minha avó é costureira, porque meu avó era mecânico. Essa é a minha história de vida. E se eu fosse me apegar a isso, provavelmente eu não estaria aqui. Tendo esse tipo de resultado, faturando acima de 10 mil reais por mês como analista master de licitação. O que eu fiz? Eu reprogramei o meu cérebro pra não acreditar naquelas historinhas que lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, amigos e parentes tentaram colocar na minha cabeça que eu não era capaz, que eu não ia conseguir sem ninguém na vida. Então a gente tá aqui junto pra restabelecer, pra tirar essas crenças limitantes. Não importa qual que é a sua história de vida. Não importa que você venha de uma família humilde assim como eu. Tá na sua mão. Somente na sua mão mudar a trajetória da sua vida. Não é culpa da sua mãe, não é culpa do seu pai, não é culpa de ninguém. É a sua decisão, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Então vamos lá, pessoal, como que a gente faz aqui? A gente já trouxe aqui uma tabela do herói e da vítima, do tubarão e da rêmora. Então olha só, o herói é o tubarão, a vítima é a rêmora. O tubarão, e a partir de agora eu quero muita atenção nisso, tá? A gente vai ter que todo mundo nasceu rêmora. Eu também fui rêmora um dia. Mas você tá aqui pra mudar o seu DNA pra tubarão. E aí, eu quero que você preste muita atenção nessa tabela aqui. E eu quero que você comece a aplicar essa tabela a partir de hoje. A partir de agora. O tubarão, ele foca no que depende dele. A rêmora foca no que depende dos outros e ainda terceiriza a culpa. Quer um exemplo? O tubarão, ele foca no que depende dele. O tubarão não importa que amanhã vai acordar resfriado, que amanhã vai estar com dor de cabeça, que o cachorro deu uma mordida no dedo. Ele vai tirar uma hora ali do dia dele, vai assistir a aula, vai fazer atividade, vai entrar ali no Facebook, vai colocar os resultados, vai fazer as atividades. Porque ele foca no que depende dele. A rêmora, o que ela vai fazer? Ela não vai assistir as aulas da semana. Ela vai culpar a chuva, ela vai culpar o vizinho que tocou a campainha, ela vai culpar o filho que não deixou ela estudar, vai culpar o cachorro, vai falar que não tem Facebook, vai falar... A rêmora terceirizando a culpa. Tudo terceirização de culpa. Porque a rêmora não assume, a rêmora não tem autorresponsabilidade. Infelizmente, a rêmora vai continuar vivendo situação de escassez financeira para o resto da vida. Cláudio, eu faço isso hoje, então está na sua chance de mudar. Está na sua chance de mudar. O tubarão foca na solução. O que é a solução? Eu vou me dedicar, eu vou me empenhar, eu vou fazer as atividades, eu vou utilizar o GPS do analista de licitação, vou aumentar significativamente o número de licitações que eu vou ganhar. A vítima foca no problema. Ah, eu falei com o meu vizinho, meu vizinho falou que esse negócio de licitação aí é tudo carta marcada. Ah, então deixa para lá. Olha aí, olha o DNA de rêmora. De quem nunca vai alcançar o patamar jornalista master de licitações. Escutando conversa fiada. De quem não tem conhecimento nenhum sobre licitação. De quem não sabe nada sobre licitação e está dando pitaco para você. O tubarão, ele foca na oportunidade. Opa, apareceu a oportunidade, semana gratuita, vou assistir as aulas. A rêmora foca no problema. Ai, quanto tempo de aula? Ai, mais de uma hora. Ai, a aula é longa. Ai, eu não achei. Aí é você que sabe. A decisão é sua. O tubarão é otimista. E a rêmora sempre vai ser pessimista. Sempre vai ser pessimista. Ela vai ver problema em tudo. Tudo que ela puder ver, ela vai ver problema e vai terceirizar a culpa. Ela vai jogar a culpa em alguém. O tubarão, ele é confiante. Sabe por quê? Porque a descrença é falta de conhecimento. E a rêmora não tem conhecimento. A rêmora é amador. Amador. Desqualificado. Por isso que ela não acredita em nada. Está sempre ali com o pé atrás, desconfiando de tudo. Tubarão não. Tubarão, ele tem conhecimento. E o conhecimento é a única solução e o único remédio para você não ter medo. Porque o medo sempre vai existir. O medo sempre existe. Qualquer coisa que você começar na sua vida vai ter medo. Tudo vai ter medo. Quando você arrumou lá o seu namoradinho, o seu namoradinha, você também tinha medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Quando você decidiu se casar, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Primeiro filho, puxa, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar? Mas o conhecimento, ele é o único remédio contra o medo. Porque o medo é a ausência de conhecimento. É falta de conhecimento. E uma vez que você vai entrar na semana, que você vai conhecer, que você vai ver como que funciona, você vai ser um tubarão confiante. O tubarão tem prontidão. E a rêmora sempre vai procrastinar. Ela sempre vai arrumar uma desculpa para não fazer as coisas, para não agir. Sempre vai ter uma desculpa. Ah, agora não deu porque deu dor de barriga. Agora não deu porque o gato arranhou lá o sofá. Eu tive que arrumar. Meu filho chutou a bola e quebrou o copo. O tubarão, ele alcança o sucesso. Enquanto a rêmora sempre vai alcançar o fracasso. Não vai sair do fracasso nunca. Então agora está na sua mão. Decidi. Quem que você vai ser, tubarão ou rêmora? Tchau. 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 Obrigado.